Terminamos agora uma reunião aqui na Prefeitura para decidirmos sobre o funcionamento de comércio, indústria e serviços. Durante esse tempo inteiro, estamos lutando para manter o mais baixo possível essa curva, achatamento dessa curva, para poder evitar que tanta gente fique doente ao mesmo tempo. Mas, nos últimos 15 dias, estamos flexibilizando para que vários setores possam voltar a funcionar. Neste momento, entendemos que é possível flexibilizar um pouco mais, mas contanto que haja um compartilhamento de responsabilidades. Os empreendedores, os consumidores, todos nós temos que ser muito responsáveis para evitar que essa curva volte a subir. Se houver novos casos, se acontecerem novos casos, nós teremos a capacidade de modificar qualquer decisão, porque a vida é o mais importante. Então, neste momento, peço a sua colaboração. Sejamos responsáveis. Todos nós juntos somos responsáveis pelas nossas decisões e pelas nossas responsabilidades. E aí E aí E aí